Amores do GIOH! Gente, eu não sei nem como começar esse vídeo, Xuxa, eu tô muito nervosa. Vou mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e especialmente pra você. Êêêêêê! Bagunceia de visão. Pronto, já começou. Uma salva de palmas pra Xuxa. Você tá no meu telefone? Mãe da Titi. Ah, é óbvio! É bonitinha quando aparece mãe da Titi, ó, Ju. E sabe que eu sou fã da tua filha, né? Ela é tão simples, ela é educada, ela é inteligente. Ela acabou de fazer 20 anos e ela é... Se eu falar, as pessoas vão dizer nossa, ela tá rasgando seda, mas eu amo de paixão e eu falo pra ela o tempo todo, o dia todo, do que era meu orgulho. Porque ela tinha tudo pra ser a pessoa mais chata do mundo. É. Imagina, se eu mimo o filho dos outros, eu não vou mimar minha filha? Mimei... Não... Era raro eu dizer não pra ela, porque eu pensava assim... A vida já vai falar muitos não pra ela, né? Então eu mimei demais mesmo. E ela é assim, uma pessoa muito centrada. Por exemplo, grana, eu falava pra ela, você quer compra? Hoje... E ela chegava pra mim e falava assim... Mãe, eu... Eu sei que eu posso ter, mas eu não vou usar, então eu não vou comprar. Ó, será que eu posso comprar isso? Será que eu posso? Eu falava assim... Claro, Sasha, eu trabalho a minha vida inteira, você pode comprar. Não, mas deixa eu pensar se eu vou usar. Não, é muito caro pra usar. Eu não vou... Eu acho que não. Eu não me lembro de ver a Sasha sempre nos ambientes de gente famosa. Não, porque ela começou a jogar vôlei muito cedo, então ela virou atleta do Flamengo. Então, enquanto as amigas dela estavam aí nos lugares assim, ela tava dormindo no CIEP, no chão, porque ela levava o colchonetezinho dela, ela tinha que limpar as coisas, tinha que lavar a roupinha dela, ela pendurava e ficava com uma dor e um morquinho, ficava com o coração apertado, sabe? Mas eu acho que tudo isso valeu, porque eu vejo hoje, ela valoriza pra caramba, ela ama. Às vezes eu falo pra ela, Sasha, vamos dar uma de mochileira, vamos sair no mundo. Ela fala, mãe, eu adoro um ar-condicionado. Mas ela é uma pessoa com o pé no chão, muito simples. Agora, isso do luxo do ar-condicionado, ela puxou de você, né? Porque você é famosa... Com ar-condicionado. Com ar-condicionado, da gente gravar no Polo Norte. Olha como eu sou quente. Gente, ela tá quente. Olha, eu tô de meia, eu tô com a mão gelada e ela tá aqui, ó. Eu sou toda quente, olha. Então pra mim isso é ruim, eu preciso do ar-condicionado, porque eu começo a suar, maquiagem e tal, não é legal. E a verdade é que você coloca o ar no 9? 9 sai do 9, mas chega na minha cama acho que 12, 13 graus. Eu não sei que ar-condicionado é esse, porque o meu só vai até o 16. Frigorífico. Frigorífico. Eu assinei um termo de responsabilidade... Mentira! São máquinas de frigorífico. Mentira, que louca! A louca! Não acredito! São duas máquinas que você liga quando uma cai, sei lá, entra a outra e sem termostato. Mas você tem que assinar um termo, as pessoas que querem fazer uma loucura dessa, tem que assinar um termo porque as firmas não se responsabilizam. Ô, Xuxa, você é a mulher mais famosa do Brasil, conhecida no mundo inteiro. Imagino quantas entrevistas você já não deu. Eu li que nos anos 80 você fez mais de 80 capas. Quando eu conheci o Pelé, as pessoas começaram a falar que ela ficou famosa porque conheceu o Pelé. Eu falei, não, acho que meu nome ficou ligado à minha imagem depois que eu comecei a namorar ele, foram seis anos de namoro. Mas antes disso eu tinha feito 52 capas. E pra uma modelo, na época, capa é assim, uau, né? Lógico. Só da revista Nova, eu fiz 11. Nunca vi uma pessoa sair 11 vezes na capa Nova? A Fátima Ali... Ah, você sabe como é que eu conheci o Luciano, o Zafio? Como? Foi na Nova, a Fátima Ali chegou lá e falou assim, vou fazer uma matéria com você, não sei o quê, bê, 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 bê. Aí chegou lá e falou assim, você segura umas bolas, faz assim, esse aqui é o teu editorial. Aí eu olhei assim e falei, esse aqui é de quem? Da Luma de Oliveira. Eu falei, ah, é? A Luma? E por que ela tá com três homens? E eu tô com bolinha, com bichinho, com o seu quê? Toda popa! Aí ela falou assim, ah, por que a tua imagem, meu amor? Ela fala bem assim, Fátima Ali, beijo. Você é tão doce e tal. Eu falei, mas por que a minha imagem não pode ter três homens? Três, um aqui, outro ali, eu vou adorar isso. Naquela época, de um metro, ninguém podia chegar perto de mim, né? Puxa vida, deixa, Fátima, troca aí, faz ela fazer de biquíni, de maiô. E eu faço com os meninos, ela... Você quer, meu amor? Tá bom. Mentira! Aí eu cheguei lá, tinha um italiano, um loiro e um moreno, que era o Luciano, pai da Sasha. Aí eu já olhei e falei, nossa, que moreno bonito, né? Fiquei olhando, foi aí que eu conheci. Gente, chocada! E depois o Juno, que aos 50 anos você encontrou um amor desse que é lindo de ver. Ai, do Ju foi o seguinte, eu cheguei pra ele e falei, sei que você tem namorada? Ele cantando no programa, aí ele falou, não. Eu falei... Você namoraria numa boa, numa fã, você já tinha me respondido por que não, né? Lógico, faço tudo com a fã, caso, tenho filha... Claro, namoraria, eu falei, eu sou só fã. Que maravilhosa! E aí, você teve que dar mais uma investida? Mas ele não ficou comigo naquela época, porque ele tinha, parece que uma namorada, e o agente dele queria que ele falasse que não. Aí quando ele se separou da namorada, eu comecei a namorar o Ayrton. Depois, quando eu reencontrei com ele, depois de 25 anos, eu reencontrei com ele, eu tava na Globo, e aí teve uma pessoa que foi num programa, chamada Regina Schacht, que tinha falado que eu ia engravidar com 35 anos, ia ter uma menina, tudo, ela viu só uma foto, uma xéria que está na minha mão e falou isso. Essa pessoa voltou depois de um tempo, chegou lá na Globo, foi ler e falou... Menina, você vai ter um casamento! Eu falei, não vou não, Regina. Ela falou, assim, uns 50 anos, e ela olhava assim pro palco, como se aquilo fosse acontecer ali. Olha, você tem um casamento depois dos 50, eu não tinha visto! Depois de uma semana, o Ju foi no programa com memória X, que eu falei que não era pra ser memória X, porque eu não me lembrava dele, deu um apagão em mim, pá! Deu um apagão em mim. Não me lembro, não me lembro. Eu não me lembrava. E aí, quando ele apareceu lá no programa, eu me lembro que... Eu fui falar pra ele, você tem muitas composições sua e tal, canta uma música aí pra gente. E ele cantou. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você... Aí, as meninas, acidente de palco, assim, é ele, é ele, ele... E eu, assim... Não, para! Ai, pai, para! Eu tô muito impressionada como, assim, as coisas na sua vida têm que acontecer, né? Mas tudo foi assim, eu andando na rua me chamaram pra fazer fotografia, e eu andando na rua me chamaram pra eu fazer desfile. Aí, depois, quando eu fui divulgar a revista Playboy, que foi no programa do Ziraldo, me chamava etc. E tava o Maurício Sherman, diretor. E eu com a Playboy na mão. Aí, ele ficou me olhando, me olhando. O senhor não gostaria de trabalhar pra criança, não? Aí, eu olhei pra ele e falei, meu senhor, eu tô vindo aqui pra divulgar uma revista. Aí, ele falou assim, muito bom isso. Eu falei, muito bom o quê? E ele falou, esse teu jeito, que me agrada muito, acho que vai agradar as crianças também. E eu falei assim, acho que não vai dar certo não, senhor, olha só, eu tô vindo aqui pra... Eu falei, você tá falando de criança. E ele falou assim, essa tua voz, elas vão gostar, esse teu jeito, elas vão gostar. Eu falei, vamos fazer o contrato de um mês, então, pra ver se me dou bem. Aí, eu fiz de um mês, depois eu fiz o contrato de dois meses, depois eu fiz o contrato de seis meses. E aí, eu falava pra criança, senta aí, pô, senta aí, não quer sentar, sai então. Deixa eu sentar. E ele falou, isso aí é bom, deixa, grava isso, grava isso, grava tudo isso aí. O jeito que ela fala com a criança, isso vai dar certo. Aham, Cláudia, senta lá. Canudo, esqueceu o canudo, vai! Não quero não, obrigado. Meu nome não é Karina. Fui criticada pra caramba, senta aí, Cláudia. Maravilhoso. Como que eu posso fazer isso, cara? Gente, porque você falava com as crianças... Tete a tete. Mas não podia, né? Gente, mas eu acho muito bom. Uma criança pisou no meu pé com botinha e eu pisei no pé dela. Mentira! Ela pisou e eu pisei, não me pisa. Aí continuei a gravar e eu falei, eu não fiz isso, gente, eu não fiz isso, eu não fiz. E eu fazia. Esqueceu? Então depois você se lembra, tá, Cláudia? Eu acho que você gera um fascínio, assim, nas crianças, que eu acho que elas acham que você é como elas, assim, sabe? Não é minha voz, não é a minha cara, eu acho que Deus deve ter falado assim, ó... Tem gente que tem missão, acho que a minha missão não sei se é trabalhar com criança, eu acho que é fazer coisas com criança, sabe? Porque eu tenho um canal direto com elas. Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Olha, 25 usados novos pra você, não, porque dá pra não perder. 25! Olha a cara dele! De nada! E é uma pena que a gente não tem muito mais espaço na televisão pras pessoas que trabalham pra criança. Quer cantar comigo? Quer dançar comigo? Sempre? Jura! Que bom! Na boa, eu tenho, assim, fascinação por criança. E se eu pudesse ficar com criança e bicho, eu ficava o dia inteiro. Você tem muitos bichos, né? Eu já tive 54 cachorros de uma vez só. Que isso? Oi? De uma vez só. Sabia o nome de todos eles, dava banho neles todos, morava num sítio... Meu Deus! Eles iam tendo filhotes e eu não dava. Então não foi fácil ter 54 cachorros de uma vez só. Mas tive macacos, micos, jacaré... Eu era mantenedora do Ibama. Então eles pegavam os bichos, aprendiam eles e levavam pra lá. E eu pegava um lugar, botava em semiliberdade e deixava eles soltos lá em casa. Mas entrando nesse assunto de jacaré, etc e tal, eu vou chamar aqui Praga e Dengue. Por favor, podem entrar! Tchau! Dengue, tchau, Dengue. Chu, a gente recebeu várias perguntas de mitos e verdades sobre Xuxa. Eu escutei a minha vida inteira que na Casa Rosa da Xuxa tinha um zoológico. Mas no sítio, na Casa Rosa tinha menos já. Então são muitas coisas que a gente escuta e que a gente não sabe se é real. E a Casa Rosa era salmão. Era salmão. Maravilhoso. Então a gente vai ter algumas perguntinhas pra você, pra gente saber se é verdade ou se é mito. Vamos lá. Personal madrugada. É verdade. É verdade isso? É porque eu acordo muito tarde. Antigamente, obviamente, eu tinha muito mais fogo que eu tenho hoje. Tipo assim, muito mais energia, vamos dizer assim. E eu trabalhava até de madrugada também. Por volta de uma hora da manhã eu tava chegando em casa e com muita energia. Porque você imagina fazer um Planeta Xuxa. Planeta Xuxa. Planeta Xuxa. Chuxa. 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 Hi, Chuxa. Isso aí é porque eu quero ter um dente a sério. É esse daqui, agora eu tive que tirar... Mentira! Mais da frente? Dr. Dente deimaginrad. Dente de leite! A realidade, foi até 45 anos. Eu não queria chegar aos 50 com dente de leite. Você acha que as pessoas as vezes não te levavam tão a sério por você ter a voz fina, suave, ter essa coisa de criança infantil? É verdade! Vou te contar uma coisa, uma vez eu tive aula de boas maneiras com uma chinesa, incrível, incrível, a mulher. Aí depois ela chegou pra mim, no final do curso, ela falou assim, com sotaque, você não precisa mais fazer essas coisas, você poderia parar. Eu falei, para de quê? Para de falar assim, que nem criança. Ah, não. Eu olho pra ela e falei, mas eu nasci com essa voz. Eu vou morrer com essa voz. É muito engraçado, acho que as pessoas acham que realmente é um... O que você faz a voz. Aí chega em casa, eu já falo, oi, aí, beleza? E quando eu saio de casa, eu falo, tudo bem? Mas isso já te incomodou alguma vez? Ah, um pouco. Vamos ser claros. Eu tenho 55 anos, daqui a cinco anos eu vou poder parar em lugar de idosos. Né não? Tá louca, né? Com essa voz, cara, é muito esquisito. Eu te adorei. Muito bom. Próxima pergunta. A Xuxa abeniscava as crianças? Isso é mais bonito. Eu realmente tive uma relação muito... Intensa. Com as crianças. E sempre tive um baita respeito. Quer falar? Não quer? Levantava e saía de perto, entendeu? E eu vinha aquelas mães dizendo, tira foto do meu filho que te ama. E a criança vem chorando. Não, ela não quer. Ela não quer. Ela quer. E eu falava, não quer. A senhora quer. Ela não quer. Eu não vou tirar. E aí você não tirava? Não tirava. Não tinha esse papo. E as mães não ficavam putas? Ficavam? Deve ser uma que deve ser de discreta. E você não tinha vontade de ter mais filhos? Tem vontade de ter mais filhos? Quando eu era menor, eu pensava em ter dois. Depois eu comecei só a sonhar com uma menina. Um dia eu pensei em adotar a criança, sabe? Mas aqui no Brasil, você sabe a dificuldade que é a tradução. Sim. Você entra numa fila, assim, anos e anos, fiquei esperando. Eu queria me apaixonar. Eu queria chegar num lugar e dizer, nossa, não importa se vai ter dois, três, quatro, seis anos, oito anos, não importa se é branco, bege, preto. Eu queria olhar e dizer, esse é meu filho. Quem sabe isso pode vir a acontecer mais tarde? Quem sabe? Nunca se sabe, né? Vamos ver. Pois é. Vamos lá. A Xuxa só dorme pelada e no frio? Eu dormia pelada e no frio, mas depois que a Sasha nasceu, não. Mas antes da Sasha nascer, eu só dormia sem roupa, porque eu sujo muito. Ah, e essa eu também quero saber. O Michael Jackson pediu sua mão em casamento? Então, não foi ele, mas foi o empresário dele. Eu fui lá, eu conheci o Michael Jackson, fui vê-lo num show na Espanha, porque eu fazia o programa lá, e ele tava me esperando. Aí tirei foto com ele, fui falar pra ele que eu gostava dele, também falou que gostava de mim, eu falei, ele não pode gostar de mim, ele não me conhece. Aí, depois, eu fui chamada pra ir na Neverland. E aí? Como é que é lá? Maravilhoso. Cheguei lá, foi tão bonitinho, eu tava na sala, ele entrou, que assim, ele foi assim, Xuxa. Bota a mão no coração, ai, Xuxa, veio, me deu um beijo na mão, e eu fiz assim, caraca. Pensei que tá comigo, né, pô. Michael Jackson beijou na minha mão, maneiro. Aí, tá, sentei lá no sofá e ele falou assim pra mim, eu sei que você não come carne, eu já preparei uma salada, preparei não sei o que, tararará. Eu sei que você adora pipoca, depois a gente vai comer uma pipoca vendo um filme, tá? E eu, ok. Depois, ele entrou num carrinho, queria me mostrar os bichos dele todo lá, aí me levou pra ver todos os bichos, depois a gente foi num lugar que parecia um cinema, que tinha roleta e tudo, ele pulou a roleta, pegou as pipocas e falou pra mim, a sua pipoca é sem sal, né? Aí eu fiz assim, ó. É. Não, gente, eu não tô acreditando. O cara estudou de mim, cara. Na hora de ir embora, o empresário dele veio e falou assim pra mim, posso fazer uma pergunta pra você? A gente tá muito interessado que você estude uma proposta, a gente pode te mandar um contrato pra você, pra você estudar, porque a gente queria, a gente tá procurando uma pessoa pra ser mãe dos filhos do Michael. What? Meu Deus. Aí eu assim, oi? A gente gostaria que você assinasse um contrato onde você seria, tipo assim, acredito eu, eu não vi o contrato, que era ser só, não é casar, mas era pra levar os filhos dele no ventre, vamos dizer assim. Aí eu falei, não, não, não dá não. Meu Deus, não acredito. A ideia deles era assim, eu tava fazendo o programa na Espanha, eu tava fazendo o programa na Argentina, começando a fazer o programa nos Estados Unidos e ele tinha estudado isso tudo, entendeu? Então eu acho que eles estavam buscando uma pessoa saudável, que não bebe, que não confundam, que não cheira, que não sei o que, loura de olho claro. Linda, maravilhosa, né? Que é um sucesso. A ideia era ter esse DNA, ser loura de olho claro e que gostasse ainda de criança, tudo, porque eu acho que a ideia ia juntar... Que ele tinha essa coisa de amar as crianças. Eu achei um pouco assim, tipo, sei lá, me senti um pouco mal por isso, sabe? Eu achei assim, eu não fiquei lisonjeada, não sei, feliz da vida, uhuh, Michael Jackson. Eu fiquei, pô, mas por que o cara me chama aqui pra dizer que eu leve o ventre os filhos dele? Não meus filhos... Como assim, sabe? Fiquei meio chocada, saí dali meio assim... Mas você não deu nenhum beijinho no Michael? Não. Não rolou nenhum beijinho, uma ficadinha? Ele tentou? Não, ele só foi muito gentil comigo. Ah, ele só te deu um beijinho na mão? Só. E pegou minha mão na hora da pipoca, da pipoca sem salsão, não posso... E queria casar com um beijinho na mão? Pense o que vocês quiserem, nem eu entendi a situação. Tô chocada. Inclusive, você, quando entrava no Neverland, você tinha que assinar um papel, você não podia falar nada que você viu lá dentro. E eu me lembro, quando eu entrei no carro, eu olhei pro meu empresário e falei... Eu vou contar. Vou contar, é. Aí ele falou, eu também. Que graça tem vir pra Neverland e não contar? Melhor não vir, né? Gente, esse papo tá muito interessante. Não tá? Fala aí. Eles não falam? Eu falo. A gente pode falar. Eu falo. Esses são os direitos de uma praga? Lê aí a pergunta. Passava leite no cabelo pra ficar loira? É. Passava? Passava. Eu agora passo só camomila, um camomila que é espanhol, que vem pra passar em cabelo de criança pra não deixar o cabelo escurecer. Mas no inverno ele sempre fica mais escuro. Mas eu pegava leite realmente de vaca, né? Sim. Não era leitinho. Não, esses industrializados. Leite de vaca mesmo. Moraria em Orlando? Muito. Ontem. Só que existe muitas coisas, né? Eu, por exemplo, agora, se eu vou pra Orlando, eu sinto muita saudade da minha mãe. Porque eu acho que Orlando é a cara da minha mãe. E aí vem a lembrança, né? Aí eu não sei se hoje eu me sentiria tão bem em morar num lugar que... ou talvez me sentisse muito bem, porque era um lugar que ela queria muito ver, os filhos, os netos, os bisnetos lá. E agora a gente tem aqui um trava-língua que você vai ter que falar rapidinho, cinco vezes. Xuxa, Sasha, feixe xixi nas calças. Uma salva de palmas! Arrasou! Fica mais fácil que eu sou a Xuxa e a Sasha. Pois é, tá acostumada, né? Muito obrigada, Praga. Muito obrigada, Dengue. Arrasaram. Afinal, todas as emoções que batem, mas nem vontade de ir embora. Olha aí dos Ture Gaúcho com Roberto e Jентem. Morto vivo! Morto vivo! Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Morto vivo. É... É...